Bem, meus amigos, a grande dúvida para esse clássico de domingo entre São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, é como vai fazer o Corinthians para segurar o São Paulo. Porque o São Paulo hoje, evidentemente, até pela condição de cinco jogos, cinco vitórias, é o grande favorito para esse encontro. Ninguém vai levar em consideração que o São Paulo vai ter desfalques, né? Principalmente o do Lucas, que vai servir à seleção brasileira. Por quê? Porque o São Paulo, ele tem aquela tradição, né? E quando o São Paulo embala, é um time que geralmente se sai bem, né? Mas, no último jogo, o Rogério Senna acabou fazendo o centésimo gol, quebrou o tabu. E a expectativa agora é como é que esse time do Tite, que é um time ainda em formação, é um time ainda que não leva muita credibilidade em termos de vai, de você confiar plenamente neles. Era diferente do Corinthians quando tinha o Ronaldo, que pelo menos o Ronaldo todo mundo confiava, né? Dá a bola no Gordo e o Gordo resolve. Agora vai dar a bola em quem, né? Essa é a grande dúvida. A grande esperança é que estreie o Alex. Se o Alex estrear, já é uma grande opção, pelo menos para a bola caminhar mais. Se bem que muita gente lembra que o Alex, ele não é armador. Ele é mais o segundo volante marcador, né? Vai, seria mais ou menos, estaria na posição que faz hoje o Paulinho, a função tática do Paulinho. Mas é evidente que o Tite não vai abrir mão do Paulinho. Agora vai jogar quem? Danilo e Alex? Sai o Paulinho para entrar o Alex? É complicado, né? Porque aí, como é que vai ser o Corinthians? Ralf, Alex, Jorge Henrique e Danilo? Eu tiraria o Danilo. Deixaria Ralf, Paulinho, Jorge Henrique e Alex. Lógico, né? O Alex com a função de marcação. E lá na frente, o Liedson e o William. Ou o Liedson e o Sheik, né? Claro, o Corinthians tem como fazer um bom time. O meu problema é o Tite. O Tite faz aquela confusão. Enquanto isso, no São Paulo, me parece óbvio que o grande problema é Rivaldo. Ou joga Rivaldo ou não joga Rivaldo. Do mesmo modo de ver, tem que jogar. Não tem como você imaginar um clássico contra o Corinthians com o Rivaldo fora. E esse negócio de colocar o Rivaldo cinco, seis minutos, sete minutos em campo, é brincadeira do agosto do Paulo César Capegiani, né? É, quer dizer, é aquele tal negócio. Ele já ia deixar o clube por causa do Rivaldo e o Rivaldo pediu a cabeça dele. Aí contemporizaram e os dois se entenderam. Mas se vai ser uma guerra, vai. Olha, quantos jogos faltam ainda para acabar esse campeonato. E o São Paulo, sem o Rivaldo, está indo muito bem. Essa que é a grande verdade. Mas agora, sem o Lucas, vai ter que entrar alguém ali para armar o meu campo. E o Rivaldo faz isso muito bem. Nem que seja a meu tempo. Mas vai ser engraçado, hein? O Corinthians querendo se autoafirmar e o Capegiani tentando arrumar o substituto por Lucas, tendo o Rivaldo no banco de reserva. Pelo jeito vai ser o técnico que errar menos ganha o clássico. E assim caminha a mediocridade, né? E tenho dito.